Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos trabalhar com a visualização dos dados. O objetivo será fazer a leitura das imagens, relembrando que está nessa variável train images, que nós acessamos o próximo batch de imagens com 40 imagens. E o nosso objetivo é somente listar essas imagens, assim você vai aprender como você pode carregar as imagens que estão em um diretório diretamente no Google Colab. Para isso, nós vamos criar fig, que é uma figura, axis, que são os eixos do gráfico que nós vamos gerar, plt subplots, vamos gerar subgráficos, e o primeiro parâmetro que nós precisamos passar, conforme você pode observar aqui, é o número de linhas, e o segundo é o número de colunas. Vamos definir 6 linhas e 6 colunas, se nós multiplicarmos 6 vezes 6, é igual a 36, quer dizer que nós vamos acessar esse batch com 40 imagens, e vamos mostrar na tela somente 36 imagens. Vamos definir o fig size, 12 por 12, que é o tamanho do gráfico. axis vai receber axis.ravel, esse comando ravel é utilizado para nós transformarmos uma matriz em um vetor, que com base nisso nós vamos conseguir fazer um for, para nós colocarmos cada uma das imagens em um subgráfico separado. Vamos colocar o comando np a range 0 até 36, só para você entender o que esse comando faz, se nós digitarmos np a range 0 até 36, ele vai gerar os números começando no 0 até o 35, que é a quantidade de imagens que nós queremos visualizar. Vamos acessar o eixo na posição i, que é o nosso primeiro subgráfico, e temos o comando imshow, e vamos buscar da variável train images posição i. Estamos acessando essa variável que possui as imagens. Com isso, nós já podemos fazer um primeiro teste, note que ele está retornando as imagens do diretório, e agora vamos fazer algumas melhorias nessa visualização. Primeiramente, vamos tirar esses eixos, o eixo x e o eixo y, que nesse caso, como não é um gráfico, não faz sentido mostrar esses valores. Axis, na posição i, temos esse atributo axis, Axis, passamos off, quer dizer que nós não vamos visualizar. Executamos novamente, note que agora a visualização melhorou um pouco, o que nós podemos adicionar ainda é colocar qual é o label de cada uma dessas imagens. Vamos chamar o axis i, ponto set title, definimos um título para cada uma dessas imagens, vamos chamar label names, que é essa variável que nós definimos as classes, e para isso nós vamos buscar um np.arg.max.train.labels na posição i. Vamos executar, eu já vou mostrar mais detalhes sobre o que exatamente esse código está fazendo. Perceba que ele está mostrando as classes, imagens normais, covid-19, viral, e por fim, a outra classe bacterial. Com essa grade fica bem fácil para você visualizar as classes de cada uma dessas imagens. E com relação a esse código, perceba que nós temos o train labels. Se nós acessarmos train labels na posição i, que é essa variável que segue esse formato que eu comentei na aula passada, aqui só ao invés de colocarmos i, vamos colocar 0, pois essa variável foi definida aqui dentro do for. Agora nós precisamos buscar qual é o índice que tem o número máximo. Nesse caso nós temos a posição 1. Relembrando que no Python os índices começam em 0, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Agora nós usamos aquele comando np.argmax, ele vai retornar o índice onde tem o maior valor, nesse caso índice 1. Agora nós associamos o índice 1 com esse dicionário, por isso que agora nós podemos executar o comando label names, e aqui nós passamos o 1, ele vai retornar uma imagem normal, que indica essa primeira imagem que você está observando aqui. Nós podemos ainda colocar um código adicional, plt subplots adjust w space, é um espaço na horizontal, 0.5. Vamos executar novamente, dessa forma as imagens vão ficar um pouco mais espaçadas. E você pode perceber que a tarefa do médico não é, de certa forma, tão simples assim, pois perceba que nós temos um pulmão normal, um pulmão com covid, viral e aqui bacterial. É, de certa forma, difícil para você conseguir fazer esse diagnóstico, pois o médico precisa fazer análises bem detalhadas em cada uma dessas imagens para identificar qual é a doença. perceba que nós temos essa imagem de um pulmão normal, e ele acaba sendo diferente dessa primeira e dessa segunda imagem. Até nós poderíamos, inclusive, ter uma falsa conclusão de que essa imagem normal é uma imagem de covid, pois perceba que nós temos uma imagem de certa forma parecida. e o nosso objetivo é construir uma rede neural convolucional, que ela vai analisar essas imagens automaticamente e vai indicar a qual classe cada uma delas pertence. Isso pode facilitar bastante o trabalho do médico, pois ele pode pegar a imagem de raio-x, submete ao algoritmo, o algoritmo vai fazer a classificação, e depois que o algoritmo indica a qual classe o raio-x pertence, o médico pode dar o diagnóstico final, fazer uma análise para confirmar o resultado do algoritmo. E nas próximas duas aulas, você vai aprender um pouco da teoria sobre as redes neurais convolucionais e as técnicas que nós vamos utilizar para resolver esse problema. Obrigado e até lá! Obrigado e até lá!